Após uma cirurgia para extração de dentes, certos cuidados devem ser observados para que a cicatrização seja rápida e para que a inflamação e a dor seja reduzida. A remoção de um dente pode ser necessária quando existe uma cárie muito profunda, quando existe uma infecção que tenha destruído grande parte do dente ou do osso que está perto desse dente, ou quando não existe espaço suficiente para esse dente nascer, como no caso dos terceiro molares, que são os dentes do siso. A não extração de um dente pode aumentar o risco de infecção, pode machucar a gengiva ou a bochecha, aumenta o risco de cáries ou pode causar também danos nos outros dentes. Quando o dentista opta pela extração, alguns cuidados devem ser tomados. Dependendo da cirurgia que vá ser feita, pode ser recomendado o jejum, porque pode ser necessário uma dosagem maior de anestésicos. Então pode ser um jejum de 8 horas para alimentos e de 3 horas para água. O jejum é só preventivo, porque a anestesia pode diminuir ou eliminar os reflexos, como o reflexo da deglutição ou o reflexo da tosse. E sem os reflexos é mais fácil os alimentos, ao invés de irem para o estômago, irem para os pulmões, causando uma pneumonia aspiratória. Após a cirurgia e o uso do anestésico, a pessoa pode sentir mais náusea, mais sonolência. Por isso, a primeira alimentação, a primeira vez que a pessoa vai comer depois da cirurgia, só costuma ser liberada depois de umas 2 horas após a extração dos dentes. A dieta deve ser anti-inflamatória e deve ser bem macia. O que quer dizer anti-inflamatória? A pessoa vai consumir alimentos que ajudem a desinflamar. Por exemplo, um chá de gengibre gelado, ou então um suco bem rico em antioxidantes, bem rico em vitaminas e minerais e fitoquímicos, que vão ajudar o organismo a combater infecções. Nas primeiras 24 horas após a extração dos dentes, recomenda-se uma alimentação bem leve, à base de líquidos frios ou gelados, ou então de purês. Podem ser sucos, iogurtes, vitaminas, leite, para quem não tem alergia à proteína, ou para quem não tem intolerância. Para quem tem, pode ser um extrato vegetal, como extrato de soja, extrato de amêndoas, ou mesmo chá. Muitas pessoas se acabam no sorvete depois da cirurgia, mas o açúcar pode inflamar ainda mais. Então, mesmo que você queira tomar um sorvete, vá variando esse alimento com outros que sejam mais anti-inflamatórios. Ou então, você pode fazer também um sorvete mais saudável. Antes da cirurgia, congele bananas bem maduras, congele também morangos bem maduros, você pode congelar polpa de açaí, ou mesmo abacate, e usar depois essas frutas, sozinhas ou junto com leite de coco, para fazer um sorvete que seja mais anti-inflamatório. Existem receitas na internet também, ensinando a fazer sorvetes, por exemplo, de manga, inhame, gengibre, que não vão levar uma quantidade exagerada de açúcar, e não vão ter conservantes, corantes e outras substâncias colocadas pela indústria, como fosfatos, para maior durabilidade, que na verdade acabam inflamando nosso corpo muito mais. E com inflamação vem dor, vem inchaço. Então, aqui a gente quer uma dieta anti-inflamatória. Você pode caprichar no suco verde, que vai ajudar o seu fígado a eliminar os remédios que você usou, tanto durante a cirurgia quanto depois. Após 24 a 48 horas da cirurgia, você vai começar a sentir vontade de consumir alimentos mais morninhos. Você pode continuar tomando alimentos líquidos, ou você pode tentar a consistência pastosa, mas não faça muito esforço mastigando desnecessariamente, para não abrir os seus pontos. Você pode comer, por exemplo, mingau, purê de batata, purê de inhame, purê de cará, purê de cenoura, de batata doce, de couve-flor. Você pode fazer caldos, sopas, que podem ser amassadas, liquidificadas, ou passadas na peneira. Existem vários legumes que você pode colocar nessas sopas, que têm efeitos anti-inflamatórios, e ervas também. Açafrão, manjericão, alecrim, orégano, tomilho, tudo isso vai ajudar você a se recuperar mais rápido, além de sentir menos dor. Converse com um nutricionista também, esse profissional vai avaliar se você precisa tomar um ômega 3, que é um óleo derivado de peixes, ou de linhaça, ou de chia, e que é bastante anti-inflamatório. Agora, esse suplemento não deve ser usado antes da cirurgia, e depois da cirurgia, só deve ser iniciado 24 horas depois, para você não sangrar, porque o ômega 3 deixa o sangue mais fino, aumentando o risco de hemorragia. Como você está com a gengiva aberta, é importante você consumir também proteína, para cicatrizar bem. Se você não é vegetariano, você pode consumir ovo, frango, leite, mas se você é vegetariano, você pode optar por quinoa, whey protein, ou proteínas isoladas vegetais. Outros nutrientes importantes para a cicatrização, são os carotenoides, que dão origem à vitamina A, e os carotenoides estão presentes em vegetais e frutas alaranjadas, como cenoura, abóbora, manga, mamão. Você também vai precisar de magnésio, que está presente em vegetais verdes escuros, em sementes, do zinco, presente nas carnes, nos peixes, nos frutos do mar, na soja. Vai precisar de vitamina E, presente no azeite, no abacate, e tudo isso junto, é que vai fazer você cicatrizar mais rápido. A consistência da dieta vai evoluindo, conforme o conforto da pessoa, após a cirurgia. Em geral, os pontos caem, ou são retirados, após uma semana, então você vai com calma, vai testando, para não se machucar, e aproveita o período para descansar, dormir, assistir filmes, colocar suas músicas em dia, seus podcasts, e suas leituras. Por fim, não deixe de cuidar do seu intestino. Após uma cirurgia como essa, nós usamos antibióticos, e o intestino fica mais sensível. Por isso, converse também com o seu nutricionista, para ver se você não vai precisar repor probióticos, principalmente se sua imunidade não estiver legal, ou se você estiver com o intestino solto, ou preso demais. Para mais dicas como essa, assine o canal, ou siga meu blog, andreatorres.com.br Um grande abraço!